Ai, não acredito, onde é que ficou que é essa chave? Não é possível que eu perdi a chave? Ai, ai, caiu! Ai! Moço, moço, por favor, olha o que aconteceu, minha calcinha caiu. Você não levanta ela pra mim, por favor? Eu acho que não. Não, amor, você não vai, não vai. É só pra ele levantar a calcinha. Ué, mas o que tem a ver? Eu não sou doente não, moço, é só subir a minha calcinha. Que isso? Que custava você erguer a calcinha? Erguer aqui pra mim, erguer aqui pra mim. Que isso? Ai, mas onde é que eu coloquei essa chave? Não é possível, ai, caiu, ai. Moço, por favor, você me ajuda aqui, minha calcinha caiu. Levanta ela pra mim, por favor. Minha calcinha, querida, e põe a calcinha. Você não tá vendo que ele é um homem casado? Você não tá vendo que ela é um homem casado e fala com essa calcinha. Você não tá vendo que essa calcha tá pesada? Coloca a calcinha no chão, me fala com a calcinha no chão. Aqui, moço, tá caindo mais ainda, moço, pega aqui, ó. Pega, que isso? Eu, hein. Ai, onde é que eu coloquei essa chave? Ai, não acredito que eu perdi a chave. Põe, 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 põe. Moço, moço, por favor, você não me ajuda com essas caixas aqui? Pegue minha calcinha aqui, ó. Não, ajuda, que isso, tá louca? Levanta você essa calcinha. Você não tá vendo que eu tô com coisa na mão, não? Tô com a mão com o pa... Ô, pa, ô, pa, ô, ô, ô. Que isso? Você não tem calcinha na boca? Credo. Oi, João, tudo bem? João, imprevistos acontecem, né? Mas nunca ninguém entende. Dá uma olhadinha aí. Ai, não acredito. Onde é que eu coloquei essa chave? Não é possível que eu perdi a chave? Ai, ai, caiu. Ai. Moço, moço, por favor. Olha o que aconteceu. Minha calcinha caiu. Você não levanta ela pra mim, por favor? Eu acho que não. Não, amor, você pode deixar ela colocar. Não, não vai, não vai. É só pra ele levantar a calcinha. Você quer que eu coloquei o meu pedido pra onde casado, você é louca? Ué, mas o que tem a ver? Eu não sou doente, não, moço. É só subir a minha calcinha. Que isso? Que custava você erguer a calcinha? Erguer aqui pra mim. Erguer aqui pra mim. Que isso? Ai, mas onde será que eu coloquei essa chave? Não é possível. Ai, caiu. Olha, 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 olha. Moço, por favor. Me ajuda aqui, minha calcinha caiu. Levanta ela pra mim, por favor. E põe a calcinha. Você não tá vendo que ele é um homem casado? Você não tá vendo? Você não tá vendo que as caixas tá pesadas? Coloca a caixinha no chão. Coloca a caixinha no chão. O que é isso? Meu, hein? Ai, onde é que eu coloquei essa chave? Ai, não acredito que eu perdi a chave. Oi, caiu. Moço, moço, por favor. Você não me ajuda com essas caixas aqui? Pegue minha calcinha aqui, ó. Não, ajuda. O que é isso? Você tá louca? Levanta você essa calcinha. Você não tá vendo que eu tô com coisa na mão, não? Tô com a mão com o pai... Ô, pai, ô, pai, ô, ô, ô. O que é isso? Você não tá louca? Credo. Tchau, tchau.